Um jovem de 21 anos foi morto a tiros nessa madrugada. Ele estava numa boate em Juiz de Fó. Segundo a polícia militar, Lucas Salgado Zancanelli se envolveu numa briga poucas horas antes, dentro da casa noturna. Ele foi perseguido por uma turma e ele foi baleado. A vítima ainda tentou pedir ajuda num ponto de ônibus, mas morreu antes da chegada do socorro. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem é da Michele Pacheco. Balança aí. Lucas Salgado Zancanelli, de 21 anos, morreu em um dos pontos de ônibus mais movimentados do bairro Santa Luzia, região sul de Juiz de Fora. O rapaz foi baleado durante a madrugada e correu até o local em busca de socorro. A câmera de segurança de uma farmácia registrou o momento em que o ponto de ônibus está vazio. Por volta de 10 para 6 da manhã, um homem está em pé esperando o coletivo. Um outro pedestre passa, sem dar sinais de perceber o que estava acontecendo. Poucos segundos depois, Lucas aparece no vídeo cambaleante. As câmeras registraram também a chegada de curiosos e de amigos. Alguns deles se desesperaram ao perceber que o rapaz tinha sido assassinado. As câmeras de segurança não mostram o momento em que Lucas, já baleado, caiu bem nesse local. Algumas pessoas chamaram socorro, mas o rapaz já estava morto quando os médicos chegaram. A polícia militar também foi chamada e começou a buscar informações sobre o assassinato. A suspeita é de que Lucas foi morto por vingança, depois de se envolver numa briga dentro de uma casa noturna poucas horas antes de ser baleado. Fizemos contato com testemunhas que relataram que eles estavam numa festa na casa de shows Capitólio, mais cedo, e que eles teriam se envolvido em uma confusão no local. E, posteriormente, sofrido disparo aqui. No local aqui, a testemunha viram um veículo Celta Prata evadindo do local, mas não conseguiram visualizar a autoria. Os amigos que estavam com Lucas na festa estão assustados e preferiram não dar entrevista. Eles contaram que o rapaz estava sim no meio do grupo, mas não se envolveu em nenhuma discussão. Como todos os amigos foram seguidos pelos outros agressores, eles acreditam que Lucas tenha sido o primeiro a ser encontrado. Os tiros começaram na porta da casa dele, dois quarteirões longe do local do crime. Lucas não tinha envolvimento em crimes. A vítima tem alguma passagem? Era conhecida por você? Não tem passagem pela polícia, não é conhecida das guarnições policiais. O assassinato assustou os moradores que costumam passar pelo ponto de ônibus. Hoje em dia está dando medo ficar andando na rua até de dia. E aí